E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Solo Leveling. Bora lá que hoje a gente vai reagir ao episódio 6 que teve o ganchinho maldito no final. Aqueles vacilões traíram o Jinwoo, mas ele vai amassar a aranha foda lá. Tomara que o episódio seja muito bom, então já deixa o like aí que seu like é muito importante e me ajuda demais mesmo. E também considere virar um membro do canal, mano. Tem muito conteúdo bacana, mais de 200 vídeos exclusivos. Tem react de Nanatsu no Taizai, Akameha Kill, Fate Zero. É só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí e agora bora pro react. Vamos lá, mano. Hoje é dia de ser feliz, moleque. Solo Leveling, caralho. Se embora. Ah, é, né? É impossível. Quero ver quando eles seguem de lá. Eles vão pegar o equipamento dele? Nossa, mano. Legal esse negócio. Tá, isso tudo é porque eu construí que é um boss muito forte e aí quando o Jinwoo amassar vai ser foda, sabe? Agarrinho que dê. Tá, já é um outro nível Vamos lá, hein, vamos lá Essa faquinha dele é muito foda, né Olha o olhinho brilhando Batalha de treino? A gente não tá conseguindo com a faquinha Deve ter algum ponto, né, igual a cobra lá Caraca, tá bonito, hein Ah, se é que ele falsificou o rank Será que ele tem como fazer isso? Deve ter, né Ah, olha aí, ó Ranker falso Ah, que legal, mostra isso Tem status de tudo Eita Pegou tipo um ácido É, ó Caraca, olha esse bagulho, mano Nossa Ih, não fugou, não Pô, tô achando um absurdo de lindo isso aqui, velho Tá muito fluido Ai, caiu Hum, tomou hit Reprogação total Oxi Regenerou tudo Como, mano? Caraca, aí é apelação, mano O cara é muito apelão Aí, ó Fogo agora Vai, bim no olho, mano Caraca Que isso, mano? Vai paralisar infinito, mano Derrotou Ah, era do bagulho da missão diária, então É, igual tinha rolado lá, né Já tá geladaço Chegaram aí Chegaram aí Ih, será que vai ter treta com eles, então? Eles vão querer pegar o item, né Ó, ó Caramba Você rasgou o kimono Que isso, mano Tá, 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 me Ó, vamos ver aí, ó. Vou querer matar, ó. Mano, que bandinho maldito. Mano, que bandinho maldito. Mano, que bandinho maldito. É a primeira vez que o Dilma vai ter que enfrentar a gente de verdade, né? Eu acho que ele não vai fazer, não. Aí, ó, ele é foda. Vixi, tem esse negócio, né? Opa, missão urgente. Cara, é muita informação, mano. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Obrigado. E aí Vamos cumpir. É É É E aí Tô gostando que tá intercalando com coisa que tá gregando, sabe? Ah, legal a missão, mostrou de novo. Caraca, arrepiai aqui, hein? Seu coração vai parar, mano. Pô, essa live liga muito da hora, mano. Nossa, esses caras aí, mano. Tão na merda, tão na merda. Olha, tá saindo um bagulhinho, mano. Pra serem caçados. Caraca, irmão. Já podia enfiar a faquinha aqui, ó, na garganta, ó. Tup! Caraca, arrancou, mano. Fiquei só aberto aqui. Que isso, irmão? Caraca. É o primeiro peso que ele matou. Legal, legal que tá mostrando isso. Brilha boa, hein? Ixi, mano. Já era. Ai! Nossa senhora! Maralhizia e drenagem. Uou, que defesão já é essa, é louco. Mano do céu, velho. Ué, essa música é muito foda. Ó o desespero chegando. O cara é muito confiante, né, mano? Mas é muito burro. É muito burro. Nossa, mano, o tamanho dos muscles. Uma coisa chata. Eu não parei de subir de nível. Eu não parei de subir de nível. Ah, agora começou. Nossa, eu fico muito puto com isso. Ele vai ser deletado, mano. Ele vai ser deletado. Três vezes. O que aconteceu na dungeon? Caramba, irmão. Como assim, mano? Fez a missãozinha. Tá caindo, hein? Nossa, isso é verdade? Vai ser suspeito, hein? Não vai, não? Ah, fala que eles se sacrificaram pra proteger. Ó... Intenção assassina. Olha só, mano. É forte esse bagulho aí, hein? Mano, o Kyla falou. Ah, você sabe quem é o seu irmão? Eu acho que o irmão dele ainda vai ser importante, mano. Vai ser irmão de alguém que vai aparecer. Legal, mano. Olha que eu lembrei que ele deu o guarda-chuva pra irmã, né? Naquela hora. Ó... Ah, tá tirando. Acabou com um ganchinho buscando um cara aí que eu não faço ideia de quem é. Mas, mano, que episódio legal, velho. Gostei muito, muito mesmo. O que vocês acharam? Comenta aí embaixo que eu quero muito ver a opinião de vocês. Também não esquece de deixar o like, beleza? Tamo junto e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.